Há a suspeita de que o condutor do carro estivesse em alta velocidade devido ao estrago feito por aqui. Ele atingiu o poste que fica no canteiro central na avenida Duque de Caxias, logo após o aeroporto internacional de Campo Grande. A violência foi tamanha que ele atingiu um poste que se quebrou e interditou duas pistas da via. A colisão aconteceu em uma reta. Se fosse numa curva, de repente até poderia justificar. E acontece que o rapaz perdeu o controle da direção do seu veículo, vindo a chocar com esse poste de energia elétrica aqui. O motorista, identificado como Wignes Prates Araújo, apesar da violência da batida, não teve ferimentos graves. Há a suspeita de que ele estava embriagado. Ele apresentava um odor etílico e, por conta do acidente também, o nervosismo do mesmo, né? E aqui, além deste acidente, aconteceu um outro. Uma militar do Corpo de Bombeiros parou a moto do outro lado da pista para fazer a sinalização da via enquanto ela fazia o atendimento à vítima. Só que, neste momento, este homem que conduzia este carro veio curioso olhando o acidente e, quando percebeu que a moto estava na pista, já era tarde para evitar uma batida. Quando eu virei o olho que avistei a moto, já estava em cima. Eu estava uns 10 metros mais lá. Eu freiei lá uns 10 metros para trás. A moto do Corpo de Bombeiros ficou bastante danificada. Por sorte, a militar não estava nela no momento em que houve a batida. E o resumo por aqui foram dois acidentes, ambos com uma mistura que envolveu a falta de atenção. Música Música Música